TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. A Olimpia e caramba do céu, essa arma dá dano, hein? Caramba, eu batei com um tiro, que isso? Bom, eu mostro a classe no final pra vocês, explico do certinho, mas pra quem não conhece, a Olimpia é uma shotgun do Black Ops 1 e, cara, pelo que eu sei, ela não era muito, assim, famosa não, tá ligado? O pessoal não era tão fanático pela Olimpia, ela não era uma arma muito icônica. Eu não joguei o Black Ops 1 na sua época, mas o pouco que eu ouvi falar, ela não era uma arma que era muito, assim, o pessoal gostava bastante, foi um favorite, digamos assim, igual a MSMC, foi no BO2, igual a KC-T4U, FAMAS e tudo mais, mas eles resolveram trazer de volta, né, ao invés de trazer a SPAS, que é bem conhecida no BO1, ou talvez a KSG do Black Ops 2, acabaram trazendo a Olimpia e esse lobby aqui tá um estupro. Caramba, quanto ponto! Ih, fiquei rico. Vou usar o Overdrive, depositar aqui. Uh, peguei meus killstreaks, tô com killstreak baixo, porque eu tô jogando de shotgun, vamos usar ele aqui rapidão. E é isso aí, velho, eles trouxeram a Olimpia de volta, ela é uma shotgun double barrel, né, que tem dois canos, digamos assim, e foi o pior lightning strike da minha vida. Ela, assim, o tiro, você consegue dar dois tiros seguidos bem rápido, sem nenhuma demora. É um cara ausente aqui, ih, não acho ruim não, pô, fica ausente aí. Mas, depois que você deu esses dois tiros, você tem que carregar a arma, então esse aí é o meio que problema dela, né, digamos assim. Mas ela parece que tá muito forte nesse jogo, cara, no BO1 ela não era tão forte assim, não, eu já usei ela. Mas nesse jogo aqui, é, só porque eu fui falar bem, ela dá hitmark, mas ela tá dando, eu tô conseguindo matar uns caras com um tiro de uma distância até que considerável, velho, sério. Soltar o Wave, eu tô com um carry package aqui, acabei nem soltando ainda. Eu achei uma partida do Nuktau, é perfeito pra poder gravar aqui, e eu dei sorte, velho, porque a parte do meu time tá cab... Não sei se tem parte, né, mas é, os caras tão tudo em foninho, né, mas os caras tão dando um pau no outro time, tô só aproveitando aqui o hater deles. E como eu tava falando, ela parece ser uma shotgun bem boa, cara. Eu tô usando ela aqui pela primeira vez oficial, né, porque eu testei ela um pouco numa partida contra a bot. E, não, essa não é a minha conta, vocês podem ver aqui, ó, o nome, Pedro Prata, e os caras deram um dash e deram um left. É a conta do meu inscrito, que passou MSMC e passa vários outros jogos, muito obrigado, Pedro Prata. Isso aqui estou eu, gravando com a Olímpia. Nossa, 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 velho, eu odeio quando acontece no BO3, quando eu tento pular uma coisa, ele sobe a superfície. Mas, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Interessante. Peguei o Lightning Strike, mas tem três caras, velho, eu vou segurar, vai que... Vai que entra mais gente. E ela já tá equipada com o Fast Mags, como eu falei, eu vou mostrar a classe no final do vídeo, mas... Vocês podem perceber que ela tá carregando bem mais rápido. Eu achei, nas custom que eu treinei pra ver o feeling da arma, como ela funcionava e tudo mais, eu achei bem interessante o Fast Mags. Porque, como eu falei, ela atira duas vezes rapidão. Acabou a primeira partida já? Então, peraí, eu acabo de explicar já já. Deixa eu dar o corte aqui, e aí quando começar a próxima partida eu volto e continuo explicando. E voltamos aqui, como eu estava falando, o Fast Mags é muito bom nela, porque... Depois dos dois tiros demora muito pra carregar. Então... É muito necessário o Fast Mags. Ô, louco, como é que o primeiro não pegou o Hit Marker? Boa, o teammate matou, pelo menos. E ainda bem que eu consegui achar mais um lobby de Nuktau, porque é o mapa ideal pra jogar de shotgun. Nuktau Combine, Exodus, esses mapas que ficam ticos. Esse aqui foi só com um tiro, já vamos carregar, porque provavelmente vai vir mais de um inimigo aqui. Ai, ai, isso não, isso não, isso não, isso não. Boa, teammate, o teammate deu a cobertura ali. Só espero que não tenha ninguém aqui. Vamos subir aqui pra esse segundo andar. Ai, 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 ai. Opa. Meu Deus, daram o Hit Wave em mim? Não, cara, o cara entrou dando o Hit Wave, velho. Tocou o Overdrive pra gente sair correndo. Eu errei os tiros, velho. Aí foi foda, porque o cara pulou por cima, uma coisa que eu amo e fico muito feliz que o WW2 vai vir aí. Pra acabar com esse pula-pula por cima. Que tiro torto foi esse? Ai, meu Deus, vamos vazar. Ai, 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 ai. Olha o cara aqui. Meu Deus, carrega. Isso que é o problema dela. Ela é uma shotica muito boa. Eu achei... Assim, eu me impressionei porque eu não dava nada pra essa Olimpia, porque baseado no BO1 ela não era uma shotica muito boa. Aí eu falei, cara, no BO3 ela não vai ser nada diferente, né? Mano, meu aim assist puxou pra baixo. Que porcaria é essa? Minha mira puxou pra baixo. Ah, velho, aí você tá muito zoeiro com a minha cara. Eu não mirei pra baixo. Foi o aim assist que fez puxar pra baixo. Às vezes a assistência de mira atrapalha. Volta aqui. Meu Deus do céu. Para de correr, filhão. Ai, meu Deus, tem um cara aqui. O espalda dele tá muito louco. Que é... Ah, dois contra setenta e dois. Aí que é bom, velho. Aí que é gostoso. Como eu falei, ela é uma arma bem forte, mas o problema é isso. Acabou tua bala, ferrou. Porque se tiver inimigo, você tá muito ferrado. Mano, tá todo mundo aqui. Falou pra você. Eu vou ter que jogar dentro da casinha, cara. Tô 2v70. E tamo conseguindo aqui fazer as kills. Eu vou morrer já, já, velho. Ela só tem duas balas. Aí é complicado. Calma, calma. Dá uma carregada. Dá uma... Dá uma calmada aqui. Ninguém entra no lobby pra dar uma ajuda. Falou pra você, moleque. Tô camperando mesmo. Eu vou camperar porque... Tem um cara embaixo de mim. Falou pra você com a Saif. Tem mais um ali. Meu Deus. Tentei ainda atirar. Aí, tá conectando, gente. Nossa, conectou os tryhards já. Vamos soltar esse wave. O outro quitou, velho. Tô sozinho. É um contra todo mundo. Por que, time? Por que vocês fizeram isso comigo? Tô aqui jogando na paz com a minha shotgun. E cês quitam e me abandonam. Falou pra você. Eu vou ter que ficar dentro da casinha, cara. É muita gente. Eu não posso sair do mapa. Eu vou só tomar tiro. Não, morreu o quit wave. Nasce, ô, time. Caramba. Os caras tão me expectando. Só isso, garotada. Isso. Vamos pra cima deles. Agora dá pra brincar. Volta aqui. Ô, teammate. Disney. Ô, Claudinei Jr. Tá demorando pra mirar um pouco, hein. Boa, 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 boa. Achei que ia matar num tiro. Nem atirei o outro. Mas ainda bem que o inimigo bubiou. Falou pra você. Que ele abraçinha. Vamos soltar esse overdrive. Já foi um tiro aqui. Cadê? Era pra ele estar spawnando aqui. Não tem mais ninguém aqui mesmo? Olha, pegamos camuflagem. Aí sim. Ô, louco. Meu inscrito tá quase pegando gold já. Que isso? O maluco trairardou com a Olympia aqui, então. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma vítima aqui. Ah, meu Deus. Na hora que eu vi já era tarde demais. Eu vi os... Eu vi os... Os unzunzunzinhos, tá ligado? O vermelho... Aí já era tarde demais já. Já tinha passado por cima dele. Ativou. O cara tá correndo ali. Volta aqui. Foge não. Tem mais um ali no fundo. Mas vamos voltar pra dar aquela carregadinha. Vamos subir aqui nessa escada. Que eu tenho certeza que ele não vai esperar que eu venha por cima dele. E cadê esse cara? Ah, ele saiu correndo pro carro. Eu queria dar uma deslizada ali. Por isso que eu parei do nada. Porque eu parei de correr. Meu carinha não deslizou. Ele agachou. Aí eu fiquei parado que deu um bote ali. Mas dá nada. Tudo deu certo. Tem um cara atrás. Cadê o cara atrás? Volta aqui. Para de... Vai desse aqui mesmo. Já mataram esse aqui. Vamos soltar esse overdrive. Tentar pegar os caras no spawn. Ah, o louco, o louco, o louco, o louco, o louco, o louco. Sai! Mano, que raiva dessa assistência de mira de novo. Foi pra baixo. Para com isso. Que merda. Fica onde você tava. É assistência de mira, não atrapalhando se admira, caramba. Será que eu consigo pegar esse cara aqui pelas costas? Ah, ele vazou, olha. Não, não deu. Eu não consegui acertar o tiro, cara. E nasci aqui. Meu time tá tudo do outro lado. Será que vão nascer nas minhas costas? Eu não consigo soltar esse carpeg. Valeu. TDM e nuctal. E eu soltei o tiro achando que ia dar um range, mas não deu. TDM e nuctal, o spawn é louco. Então, tipo, provavelmente eu vou soltar um carpeg e vai ter virado. E vocês estavam distraídos com o meu time do outro lado, cara. Não comigo. Vai, vamos soltar o carpeg aqui e vamos. Vida louca. E aí, bot? Tudo bem com você? Como é que vai? Oh, gostei da tua roupa, velho. Bem estilosa. Tá bem na moda do verão. Então, falou aí. Chegou meu carpeg. Vem uma coisa boa. Isso! E o Wave! É o que eu sonho, cara. Eu sonho por um Wave. Ó a garota aqui. Falou pra você. Toma essa... Nossa, essa shotgun aqui. O barulho dela é tipo... Morre, tá ligado? Pum! É basicamente isso, o barulho dessa arma. É. Aí a arma me decepciona. Eu não posso falar bem dela que ela vai me decepcionar, né? Mas ela é uma arma boa, sim, cara. Ela é uma shotgun boa. Talvez ela não é tão boa pra nuctal que é muita correria, velho. Muita gente. Então, você não tem bala suficiente pra todo mundo. É um mapa pequeno. Tem essa vantagem. Mas é muita gente. Falou pra você. Os outros dois passaram aqui na direita. Esse aqui tá perdido. O cara soltando o Wave aqui. Eu não... Mano do céu. Caramba do céu. Eu não vi ele atacando a Raive ali, cara. Toma essa cozinhadinha aí. Matei ninguém com a granada. Falou pra você. Tem mais gente pra lá, velho. Só que tá perigoso aqui. Tá muito perigoso aqui. Vamos lá. Tem um Raive ali. Nossa, mas tem um com cada um com cada... Uh, tela gay. Cada um deles com um tiro. Tamo quase virando aqui o TDM. Vamos que vamos, time. Eu confio em vocês. Só tô com medo da Raive. Falou pra você. Na bundinha. Na bundinha pra destroçar tudo. Soltar esse Wave. Boa, teammate. Tem cara aqui em cima. Tem. Falou também. Tem cara aqui. Não tem ninguém aqui. Tem um... Peguei um Car Package. Toma. Nossa, esse foi na cara. Esse foi na cabeça. Estragou o velório. Nossa senhora. Esse já tá na Disney, já. Ó, ó, o Lightning Strike Salvador. Vamos soltar... Ah, não vou soltar o Car Package, não, velho. Até eu cair o Car Package, já acabou a partida. Não peguei uma kill com o Lightning Strike, né, velho. Tá feia a situação. E vamos aqui. Vamos finalizar. Com mais tiro na cara. Vai camperar, não. Não vai camperar, não, meu amigo. Ah, meu Deus. Ah, aí não deu. Aí tem quatro caras dentro da casa. Aí... Aí não tem como. Aí toma essa granadinha aqui, ó. Super calculada geometricamente. Quase, quase. Foi uma boa granada. Ô, time. Não vamos perder, não, velho. Aí, aí. O cara tá ali embaixo. Não consegui pegar o segundo tiro nele, mas ele tá bem gravemente ferido. Vamos vir pelo flanco. Pegamos assistência. E final kill no camper. Final kill no camper. 40 barra 15 com a Olímpia. E, como eu falei, cara, eu acho essa arma muito boa e eu me impressionei demais com ela, velho. Eu me impressionei demais porque eu não dava nada. Pra mim ela ia ser uma arma pior que, sei lá. Ah, pensa numa arma ruim aí do jogo. Vamos ver. Não sei também. Mas ela ia ser pior que a pior arma do jogo. Fica aí a sua conclusão qual é a pior arma do jogo. E eu achei ela muito boa. Muito divertida, principalmente. O barulho dela é muito da hora. Quando você pega a kill, parece que você, tipo, destroçou o cara em set. E eu gostei bastante. Não acharia ruim se eu tirasse ela num surprise drops aí da minha conta. Mais uma vez, obrigado ao inscrito Pedro Prata por emprestar. E, mais uma vez, também, obrigado ao apoio de vocês com todos os likes e aí que me fizeram trazer mais vídeos aí de Black Ops 3. Agora eu vou mostrar a classe rapidinho aqui pra vocês, que eu sei que tem pessoal que tem curiosidade, e me despedi do vídeo. Então, vamos que vamos. Acabando aqui, eu volto. Então, a classe que eu estava usando aqui era Olympia com carregadores rápidos, fantasma, pós-combustão, mãos ligeiras, oportunista e gun-hole, que eu, se não me engano, em português, é fervoroso com uma granadinha frag e a camuflagem nova. Se eu não me engano, ela chama Royalty, é isso mesmo? Não, chama Empire, é que ela lembra a Royalty. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou. É nóis. Tchau, tchau.